Vamos às técnicas de venda. O que você precisa fazer efetivamente para poder vender? Um dos pontos da venda é a argumentação. E você conseguir passar por cima de quando a pessoa diz assim, não quero comprar. O maior problema da venda é quando o cara tem uma negação, o cara não quer, o cara diz que naquele momento não está querendo comprar ou qualquer coisa parecida com isso. E aí você tem que conseguir passar por cima disso. Existem algumas técnicas para você conseguir passar por cima disso. Vamos ao que realmente é a consumação. Primeira técnica, que é uma das mais importantes. Toda vez que você fizer uma pergunta para a pessoa, você faz uma pergunta afirmando. Vou explicar como é que funciona isso. Por exemplo, se chegar para o cliente e falar assim, então você vai comprar meu produto? Então o cliente tem a possibilidade de dizer que sim e que não. Ok? Ok. Então como é que eu posso fazer isso diferente? Veja você perguntar assim, você quer comprar meu produto? Você vai fazer diferente. Você vai fazer uma afirmação no início da frase, qualquer frase que seja, uma afirmação no final da frase. Então, não tenho dúvida nenhuma que você vai comprar meu produto. Não vai? Por que que está balançando na cabeça? Por que que você está balançando na cabeça? Já falando que vai aqui. Eu nem sei o que eu queria comprar aqui. Isso é uma técnica. Você tomou? Você, de uma certa forma... Como é que vai fazer mesmo? Então, na hora que você for oferecer o produto para alguém, ou for falar para alguém, na hora que você estiver fazendo a abordagem de si, ou melhor, toda vez que você fizer uma afirmação, você tem que fazer uma pergunta, você tem que fazer uma pergunta já afirmando. Então, eu quero introduzir escada lá no cara. Então, você vai chegar para o cara e vai falar assim, ah, então vamos botar uma escada aqui? Você pode botar uma escada aqui? Ela vai falar assim, não. Não quero. Não, não está na hora, não. Então, na hora que você fizer a abordagem, isso é a primeira técnica de maneira bem simplória. Então, você tem que fazer, na hora que você estiver fazendo a pergunta para ele, você vai afirmar no início e lutar da tua frase na hora que você fizer a pergunta. Isso é uma questão de costume. Daqui a pouco você pega isso de maneira fácil. Até você fazer isso quase no automático. Então, na hora que você falar com ele, é assim, ah, vamos introduzir escada? Aí o cara fala assim, não. Porque o que você falou, tem a opção do cara falar que sim ou que não. Você vai falar com o cara assim, é, tenho certeza absoluta que você vai aumentar a tua venda aqui. Vamos introduzir escada, não vamos? O carlinho brinca, ele faz assim. O vendedor. E por incrível, ele faz de maneira gritante, o vendedor também faz assim. Mesmo ele sabendo que ele está usando uma técnica. Porque funciona assim. Isso é uma técnica de indução mental. Então, se você chegar para a pessoa e falar sobre qualquer coisa. Então, o Fluminense é um excelente time, mas ultimamente está muito ruim. Se você tivesse opção, eu sei que você não vai fazer, mas se tivesse opção de mudativo, você mudaria. Mudaria? A pessoa vai ficar... Ele está assim, olha. Olha o cara dele, ele está assim. Você está assim? Então, o próprio carlinho que é o Fluminense fanático, está começando na cabeça dele. Porque isso é uma técnica usada durante a venda. Você pode usar isso em qualquer momento. Isso é técnica. O vendedor tem que ter ferramenta. Isso é ferramenta que você está carregando. Então, é só usar a técnica. Ok? Ok. Essa é a primeira técnica. Ok. Ok. Certo? Então, fazer uma ferramenta. Certo. Isso. Eu tenho certeza absoluta que vocês entenderam. Entenderam? Ah... E isso está dentro do assunto da argumentação ou não? Está dentro do assunto da argumentação. Isso. Então, durante a argumentação, quando você estiver vendendo, você vai falar assim. Eu tenho certeza absoluta. Você sabe que a Norte é uma das melhores fábricas que vendem esse produto de lixa. Você sabe disso, não sabe? Tenho certeza absoluta que você sabe. E o melhor ainda, eu sei que você sabe que a gente tem os melhores preços. Você sabe disso, não sabe? Ah, mas você não compra nenhum produto nosso da Ilume, que você fala que não trabalha com o Ilume. Mas eu não vou te enganar, não. A Ilume é um dos produtos que tem mais... Está mais vendendo aí nessas lojas que a gente está vendendo. Eu sempre abro pedido com o Ilume. É um dos produtos que mais eu tenho vendido hoje. Então, a Ilume hoje é uma loja que vende... É uma fábrica que vende sozinha. Se você não sabe, deveria saber. Mas você é um cara inteligente, não é? Eu sei que você é um cara pespicaz, um cara que quer vender mais. Você não quer vender mais? Quer, não quer? Quer. Então, eu tenho dúvida nenhuma que se você introduz isso aqui, pode aumentar na hora. O que você pensa em comprar? O que você não vai comprar? Quer comprar um caminhão? Quer comprar uma conta? Então, vamos fazer conta. A gente introduz aqui umas três fábricas e você vai ver. Com o lucro, isso aqui você vai comprar da caminhão. Tem que ter objetivo. Vamos introduzir. Vamos? Vamos? Vamos lá. O que você vai pedir? Você já está com o cabo da sua mão. Vamos lá. Vai ser... Mas olha só. Vamos introduzir o que está vendendo, tá? A gente tem outras linhas que também vende. É bom você ter. Mas vamos introduzir só o que vende. Que é assim você garantir tua venda. Vamos lá então. Eu perguntei em algum momento para ele, se ele quer, que ele vá fazer. E se a pessoa vira assim, não cara, agora não, eu vou dar uma olhada com calma. Aí você vai usar a técnica de contra argumento assim. Que é o ensinamento da pôr. Porque às vezes a pessoa fica insistindo tanto também. Assim mesmo, né? Sem insistir. Ele vai fazer. Eu tenho certeza absoluta. Ele vai fazer. Não vai? Eu vou falar. Eu vou ficar usando em vocês e vocês vão falar assim. Meio que não acreditando. Como é assim, Armando? Você tem que ser mediado. Ok? Ok. Então, o que que eu quero para vocês? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir criar pelo menos três frases. Usando uma afirmação do início e uma outra frase. Tentem fazer isso agora. Criar três frases. Usando essa técnica. Três frases de perna. Que vão oferecer alguma coisa. anya outra coisa. Não. Encantado ali. Descantando. Tchau. Oi Você chega? Não. Não. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Obrigado. 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 Obrigado, né? Obrigado, né? Eu também tô aqui, mas eu tô tecido, eu dei mole pra você fazer do seu esporte. Tenho certeza que todos não conseguiram criar as frases, não conseguiram? Ainda não. Só uma. Mas vamos conseguir, não vamos? Vamos. Sei lá, uma visão maior. Eu só quero que você entenda como fazer. O resto é consequência. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. . . . . Obrigada. Obrigada.